Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Ateliê Drei Crochês. Tô passando por aqui pra mostrar pra vocês as produções que andei fazendo, né? A produção que eu usei, utilizei o barbante, foi esse cru aqui, né? Que eu fiz duas produções, uma usando linha, linha fina, né? Linha de seda. E o outro eu fiz usando esse cru, né? Cru número 6, que foi esse aqui que eu utilizei. Esse aqui é aquele de 1,8 kg, me tem aqui bastante ainda, já fiz várias produções com ele, mas me tem aqui pra dar pra fazer muitas coisitas mais. Aí, com esse aqui, eu fiz esses aqui, que são esse souplá. Aí, a cliente me pediu também porta-copos, aí eu fiz assim. Igual ela me mandou lá na foto, né? De inspiração. Desse porta-copos eu olhei bem e fiz no olho, né? Não sei se tem videoaula aqui no YouTube, gente, desse porta-copos. E o souplá foi esse aqui. Esse aqui também, gente, eu não sigo videoaula, porque eu já decorei ele, sabe? Já faço ele há muito tempo. E fiz aqui nessa cor totalmente cru. Olha que perfeito esse souplá. Gente, ele é muito lindo, muito lindo. Olha esse bico. Ele é muito perfeito. Eu sou apaixonada nesse souplá, dá vontade de fazer de várias cores, né? Assim, fazer vermelho, dá vontade de fazer amarelo, dá vontade de fazer bege, dá vontade de fazer assim, né? De todas as cores. Esse modelo, que ele é muito lindo. Ele é bem simples, gente. Aqui começa, né? Com 12 pontos altos, separado por uma correntinha, e vai, depois vai aumentando, ó. Depois vem na outra carreira, ó. Sempre uma correntinha de espaço, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando tem 7 pontos altos, eu começo a fazer a minha diminuição. Mas as videoaulas das professoras aí, elas sempre fazem 9 pontos altos aqui, gente, ó. Nessa parte aqui, ó. Elas fazem 9 pontos altos pra continuar, né? Pra fazer a diminuição. E eu faço só 7, gente. Porque se eu fazer 9, meu soplá fica gigante. E soplá sempre é assim, né? Nessas medidas de 35 centímetros até 38 centímetros. E esse aqui me ficou com 38 centímetros. Olha que coisa linda, né? E eu tô apaixonada nessa produçãozinha. Muito perfeitinha, né? Vou pesar aqui, vou soplá pra vocês verem. Como ele é econômico. Olha, minha balança tá zerada. Se eu consigo pesar aqui sem o caderno de apoio. Olha, gente, 112 gramas. Mas eu só vou confirmar. Aqui colocando esse caderno, né? Que pra mim pesa melhor. Vou zerar aqui minha balança. Ó. É, 112 gramas meu soplá, gente. Ele ficou 38 centímetros, quase 39. Se for medir de um picô pro outro, né? É, olha aqui. Os meus quatro soplá, ó. 441 gramas. Com os porta-copo, 491 gramas, né? Bem saiu. É, 491 gramas. Então, pra você ver, né? Que ele é um modelo muito econômico, esse soplá. Muito econômico mesmo. E ele fica lindo, né? Agora, eu vou embalar pra entregar pra dona dele. E a outra produção que fiz, gente. Eu utilizei essa linha aqui. Que é a linha de seda, né? Essa linha brilhosa. Eu utilizei ela. Essa daqui, linha Lisa Moda. Né? Grossa. Aí, pra fazer essa encomenda aqui, ó. Que é lá da feira. Que é esses barradinhos aqui, ó. Eu fiz eles todos brancos a pedido da cliente, gente. Mas olha pra vocês verem a perfeição que ficou. Esses barradinhos. É. Aí, seguindo aqui a dica da minha amiga maravilhosa de Vartes Crochê. Vai lá no canal dela, gente. Que ela tem cada dica maravilhosa. E ela sempre fala, né? Pra gente tá postando. Tá amassado assim, tá dobradinho, tá? Postando nos stories, né? O nosso trabalho. E eu postei esse lá quando eu finalizei. E já tem outra encomenda pra fazer desses barradinhos. Barradinhos, graças a Deus. Mas olha a perfeição que fica, gente. Tô pensando seriamente em fazer um... Um... Um kit semaninho, né? Só desses branquinhos assim. O que vocês acham? Ficaria top, né? Tem cliente que gosta. Olha pra vocês verem. Aí, eu fiz aquele barradinho bem simples, ó. Que é só leque, né? E ficou assim. Muito lindo. E essa foi a minha produção, né? Desses... Depois que eu finalizei aquele último que eu mandei pra vocês. O último vídeo, né? Que vocês viram aí. Eu produzi esses aqui. Esses lindões aqui. Esse soplá. Esses porta-copes. E esses... Barradinhos aqui. Olha que lindo, gente. Muito lindo mesmo. Então... Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem rapidinho, né? E como se diz a minha amiga Diva Artes. Vamos divulgar o nosso trabalho, né? Vamos gravar as stories. Para as redes sociais. Vamos... Vamos mimar nós mesmas, né? Porque o nosso trabalho merece ser elogiado. Não só a gente babar por eles. Mas as outras pessoas também tá vendo, né? Tá vendo essas lindezas aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. É... Fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!